Música Olá, seja bem-vindo a mais espaço aberto para a saúde, o programa que leva informações para você sobre saúde e qualidade de vida. Muito se comenta sobre o consumo de um ou outro alimento como bom para determinado tipo de problema de saúde, ou até mesmo para evitá-lo. Mas o que será que as pessoas pensam sobre esses tipos de alimento na rua? Você sabe que são alimentos funcionais? Não, nunca ouviu falar em alimentos funcionais. Não, nunca ouviu falar desse tipo de alimentação. Não, nunca ouviu falar. Você acredita que os alimentos têm o poder de emagrecer as pessoas? Olha, acredito, eu acredito. Eu acho que uma alimentação balanceada faz com que o corpo reaja melhor e o metabolismo nosso funcione melhor. Alguns tipos de alimentos sim, acredito que tenham esse poder sim. Você acredita que os alimentos possam fazer a pessoa emagrecer? Acredito. Acredito que todo tipo de alimentação saudável faz com que a pessoa emagreça sim. Que tipo de alimento você acha que pode emagrecer? Todo mundo fala fruta, legumes e o que é importante também é o caso do horário da alimentação. Não adianta também a gente só comer coisas saudáveis e tal e comer de 12 em 12 horas. Então é tudo regradinho. Segundo a Anvisa, alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. É claro, sendo consumidos diariamente para ter esse benefício. Para abordar esse assunto, nós temos aqui hoje a professora doutora Manuela Dolinski, da Faculdade de Nutrição, daqui da Universidade Federal Fluminense. Um prazer, agradeço a sua presença, professora. Eu, eu que agradeço. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre alimentação funcional e como funcionam esses alimentos no nosso organismo? Então, os alimentos, e aí todos os alimentos, têm em si nutrientes, que são substâncias que exercem funções biológicas importantes em todo o organismo. Os alimentos funcionais são diferentes, eles transcendem essa classificação, eles não têm apenas nutrientes. Eles têm nutrientes e mais algumas substâncias que nós não classificamos como nutrientes, mas que exercem função prevenindo diversas doenças. Então, nós chamamos alimentos funcionais, aqueles que, além da sua função nutricional básica, como você mesmo disse, têm funções benéficas na prevenção de patologias, principalmente de doenças crônicas, que são aquelas que mais matam os nossos adultos na atualidade. E a senhora tem pesquisas nessa área, poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas pesquisas? Sim. Eu coordeno o grupo de pesquisa em nutrição funcional da Faculdade de Nutrição, da UF, né? E atualmente a gente tem dois grandes projetos de pesquisa. O primeiro projeto, a gente suplementou idosos com aveia e linhaça, para verificar o impacto desses alimentos no perfil lipídico, colesterol, triglicerídeo, HDL, LDL. Esse projeto a gente terminou há pouco tempo e os resultados me deixaram muito feliz. E aí, o que teve de bom? A gente conseguiu reduzir de forma impactante, principalmente colesterol e triglicerídeo, através da suplementação com aveia, principalmente. Principalmente, é engraçado que as pessoas falam muito da linhaça, né? Exatamente. Na verdade, o projeto original só era linhaça, era linhaça e grupo controle. Mas resolvemos, então, colocar um terceiro grupo da aveia, né? E, surpreendentemente, a aveia em flocos, ela teve um resultado muito superior da linhaça. Nossa! Mas vocês utilizaram também a linhaça, aquela dourada, que dizem que é melhor? Então, a linhaça, na verdade, a gente tem dois tipos de linhaça, como você está me falando, a marrom e a dourada. A diferença de uma e outra é apenas que a dourada é orgânica. Então, ela não tem... apenas não, isso é bastante importante, né? Não tem agrotóxico, não tem contaminantes químicos, exatamente. Mas, de composição nutricional, elas são semelhantes. Como nós, na pesquisa, recebemos de doação de uma grande empresa, tanto a aveia quanto a linhaça, nós usamos a linhaça marrom. Mas, efetivamente, não há diferença na composição química e nutricional de ambos os tipos de linhaça. A gente encontra muito também no meio, na mídia, na divulgação, de que é importante aquecer a linhaça para ela ter um efeito mais benéfico para o organismo. É verdade isso? É. O importante da linhaça... A linhaça é uma semente, né? E ela tem um composto que é o ácido graxo ômega 3, que todo mundo já deve ter ouvido falar, além de outros compostos bioativos, que é o que a gente chama que tem no alimento funcional, né? Mas a biodisponibilidade desses compostos, ou seja, esses compostos são muito mais disponíveis para o nosso organismo utilizar quando a gente tritura a semente. É mais importante a trituração do que o aquecimento, nesse caso. Ah, interessante. Então, a recomendação é o consumo da linhaça recém-triturada, ou seja, triturou, consumiu. Então, quer dizer que não adianta também comprar aquela linhaça que já vem triturada e industrializada? Sem dúvida nenhuma, há um comprometimento de composição, porque o ácido, como eu te falei, o ácido graxo é um tipo de gordura, né? E a gordura rancifica quando a gente tritura a linhaça com o tempo. E na pesquisa que a senhora coordenou lá, como que era fornecida essa linhaça e essa aveia para os idosos, né? Era o idoso, né? Era o idoso, sim. Não, a gente oferecia aveia em flocos, né? Já pronta para o consumo, e a semente de linhaça com toda a orientação da trituração. E qual era essa orientação? O pessoal de casa fazer também. Então, a orientação primeira é que se observe a procedência da linhaça, né? Isso é muito importante da gente falar. Tanto a aveia quanto a linhaça, quando comercializadas a granel, o nível de contaminantes, sujidades, insetos. A gente fez essa análise de algumas marcas de linhaça, principalmente, achou coisas que até mesmo Deus duvida dentro dessas coisas. É, porque no Brasil, acho que no mundo todo, não tem aquela coisa da contagem de partes de insetos que são esperadas de serem encontradas no alimento, que eu acho uma coisa absurda, mas é por causa do estoque, né? Porque eles estocam muito. Não tem como abrir essa coisa isenta. Mas ultrapassava os limites aceitáveis pela legislação, etc. Então, assim, a procedência é importante, né? Isso aí para qualquer tipo de alimento a granel. Então, essa foi uma pesquisa, né? Sobre o uso da linhaça e da aveia e baixou as taxas de lipídios, né? Que são as gorduras no sangue e o colesterol bom e o ruim, os dois. Não, a gente só conseguiu baixar colesterol total e LDL. Não houve nenhuma alteração, que é o mau colesterol. O HDL, que é o bom colesterol, não foi alterado significativamente. Ah, isso é interessante, isso é bom, né? Olha, assim, ele foi mantido... Porque só abaixou o que é ruim. Só abaixou o que é ruim, exatamente. Ah, isso é muito bom. E uma coisa super simples, porque aveia em flocos, quem é que nunca consumiu? Um mingau de aveia, faz parte do nosso padrão alimentar, né? Então, assim, três colheres de sopa de aveia, que foi o que a gente utilizou, né? A quantidade adequada por dia é capaz de ter esse impacto. Três colheres? Três colheres de sopa por dia. E também tem a ver a aveia com essa coisa da absorção lenta do açúcar no organismo. Mas esse açúcar, no caso, é o proveniente da aveia ou de tudo o que você comeu? Não, do que você comeu junto com a aveia. Junto com a aveia. Exatamente, né? Porque a aveia tem um teor de fibra solúvel muito grande. Então, assim, ela realmente lentifica a absorção do açúcar do alimento que está sendo consumido junto com ela. Junto com ela. Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa consumiu a aveia antes e depois, duas horas depois, ela comeu algum doce, não tem jeito, ela vai engordar do mesmo jeito. A aveia já vai ter sido digerida. Então, é junto com ela. É junto. Por isso que é importante esse cereal matinal ter aveia também, né? Ou qualquer tipo de fibra, sim. E a segunda pesquisa, professora? Que a senhora falou uma. A segunda pesquisa é a que está em andamento. É um grande projeto, na verdade. E é, assim, o projeto que eu sou apaixonada na atualidade também. Não tem um que a gente se apaixona. Nesse projeto, a gente está... A grande pergunta... Todo projeto de pesquisa é movido por uma grande pergunta, né? A minha grande questão era a seguinte. Será que os vegetais orgânicos têm mais compostos bioativos, né? Têm mais nutrientes do que os convencionais? Ninguém sabe. Será? Isso não tem na literatura, de uma forma... Pelo menos no Brasil. E tem muito pouco, muito timidamente ainda, em nível internacional. Então, a gente tem um grande projeto onde a gente avalia a concentração de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais e alguns componentes, como eu falei pra vocês, os compostos bioativos que formam os alimentos funcionais, como polifenóis, lavanoides e taninos, né? Em frutas orgânicas e convencionais. As frutas mais consumidas pela população brasileira a gente está estudando no momento, né? Maçã... É, são... A gente tem várias frutas, a gente fez casca e popa, mas são as frutas tradicionais, banana, maçã... Tangerina... Abacaxi, tangerina... Melancia, pera... Nós temos bastante frutas. E aí, tá em que pé essa pesquisa, mais ou menos? Já conseguiram... Tem alguma prévia, alguma nota prévia? Então, a uva, né? Eu lembrei da uva porque o resultado da uva foi realmente muito positivo. A uva orgânica tem uma concentração, o componente da uva é o resveratrol, não sei se vocês já ouviu falar, né? Tem uma concentração de resveratrol muito superior à convencional. É. Ainda assim, a concentração de resveratrol na convencional é enorme, né? Então, assim, consumir uva é bom. Uma vez eu li um estudo falando do suco industrializado de uva, dizendo que era seguro consumir, que o resveratrol tinha... Ele estava presente ali mesmo sendo industrializado. Um artigo, você deve conhecer porque é bem comum esse artigo, mas o que eu acho interessante é que a uva também tem... Eles colocam um pó, né? Uma mistura de um pó com água, eu não sei o nome agora, carbonato de calça, alguma coisa assim, pra não dar fungo. E a uva orgânica nem isso tem? Não. Não tem. Tudo na produção orgânica, a isenção de todas as substâncias químicas... Vocês pretendem nessa pesquisa fazer alguma análise pra ver se tem algum contaminante biológico? A gente não, a gente não é um objetivo da pesquisa... Porque a grande crítica dos alimentos orgânicos é que eles têm contaminação por micro-organismos que poderiam causar... Patologias. Não, não temos nessa linha, não. O que a gente vai fazer agora, que é a segunda etapa da pesquisa, é oferecer o suco dessas frutas a animais de laboratório e verificar a capacidade de antioxidantes deles. Verificar se realmente há um impacto biológico, já que a gente fez primeiro in vitro, avaliando só a fruta. Agora a gente vai ver em vivo, ou seja, vai ver o mecanismo disso no organismo, né? Nessas pesquisas que a senhora coordena, qual o alimento funcional que chama mais atenção? A senhora pensa, nossa, esse daqui é o bambambam dos alimentos funcionais. Olha, eu acabei de falar, surpreendentemente, a aveia... Surpreendeu, né? Ela teve um resultado, assim, que realmente ninguém esperava, tanto que ela não entrou. E a aveia é um alimento, eu diria, barato. É, isso que eu pensei. É um alimento acessível, ou seja, tem em qualquer lugar que você encontra aveia, né? E que agrada os paladares, né? No caso, a senhora recomenda que compre a aveia industrializada inteira ou a... Em flocos. Em flocos, assim, que tem uma que é triturada já. Isso, quanto mais integral, né? Mais natural, for melhor. Melhor, porque o teor de fibra é maior, né? A alimentação e nutrição funcional, a gente estaria falando da mesma coisa ou há diferença? Há diferença, né? A gente encontra, na literatura, um segmento da nutrição funcional que deturpa um pouco o que eu chamaria de nutrição funcional. A gente trabalha com a nutrição funcional, na verdade, trabalhando com alimentos funcionais. Reforçando alimentos in natura, né? E que fazem parte do padrão de consumo da população brasileira. Esse outro segmento da nutrição funcional é um grupo de estudiosos, não desmerecendo o trabalho desse outro segmento, mas é um outro conceito, né? Eles trabalham com suplemento, eles trabalham sempre com alimentos industrializados, complementos. Aí, nesse caso, seria a alimentação, né? A alimentação funcional. A alimentação, é, poderia... porque, na verdade, qual é a diferença de alimentação para a nutrição? A nutrição, é, porque um organismo absorve, que seria a nutrição, e a alimentar o que você come, né? Basicamente. A alimentar o que você come, né? E a partir do momento que você absorve o nutriente, a nutrição acontece dentro das células. Dentro das células, por isso que é o que você já ingeriu. Por isso que eu chamo de nutrição funcional, porque, na verdade, esses compostos vão ter ação dentro da célula. É, porque é interessante, quando a gente perguntou na rua, aí algumas pessoas falavam, ah, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, mas quando a gente perguntava um pouco mais, ah, você acredita que algum alimento pode emagrecer? Aí elas diziam que sim. Você acredita que algum alimento possa fazer bem para a saúde? Sim. Então, elas têm uma ideia de que os alimentos podem ter uma funcionalidade extra, né? Como a senhora coloca, mas eles não sabem que o nome é alimentação ou nutrição funcional. Por isso que eu estou perguntando se daria no mesmo, entendeu? A fala, alimentação ou nutrição. É assim, no sentido que eu trabalho, sim, sem dúvida nenhuma, né? E tem só essas correntes que entendem, um que vai pela suplementação, né? Exatamente. Que aí já não usa o alimento in natura, como a senhora coloca, traz, né? Nem faz parte do nosso padrão de consumo, aí tem umas coisas, assim, super, mega importadas. É, por que comprar licopeno, resveratrol e ômega 3 em cápsula se você pode consumir, né? Não é? A sardinha, o tomate. Um vinho. E o vinho. Ou o suco de uva, né? Para quem não bebe álcool. Então, é interessante isso. Então, muito se fala, e a senhora até já colocou, antioxidantes, né? Muito se fala de antioxidantes. Eles são benéficos por quê? E qual seria um alimento brasileiro com essa qualidade? Bom, os antioxidantes, na verdade, a gente tem duas formas de obter essas substâncias. Aqui a gente produz o nosso organismo, né? A gente produz naturalmente alguns antioxidantes. A glutationa é um exemplo disso. A gente também tem algumas enzimas no corpo que tem a função de antioxidantes, é o sistema enzimático. E nos alimentos a gente encontra antioxidantes também, que são os não enzimáticos que a gente pode ingerir, né? Então, nessa categoria, a gente tem várias vitaminas, principalmente, como a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A, na forma de carotenoides, ou beta-caroteno, principalmente. E alguns minerais, o selênio é um bom exemplo de um mineral que atua no sistema antioxidante. Cada componente desse atua de uma maneira diferente, mas todos em prol da mesma função. Qual é essa função? O que o antioxidante faz? O antioxidante, ele se oxida no lugar das membranas celulares. E o organismo entende que ele já teve uma oxidação. Na verdade, nós temos substâncias chamadas radicais livres, todo mundo, acho que já deve ter escutado falar em algum momento, nos radicais livres, que são derivados de oxigênio e nitrogênio, que a gente produz diariamente no corpo. naturalmente, fisiologicamente. E esses radicais livres têm a capacidade de oxidar a gordura da membrana celular, causando apoptose celular, destruição da célula, ou as mutações, que podem muitas das vezes originar um câncer. Esses radicais livres, então, funcionam dessa forma. E os antioxidantes, eles atraem muito mais o radical livre do que a membrana da célula. Então, se eles estão presentes, o radical livre é atraído por ele. E isso protege as células. Interessante. Essas são as substâncias antioxidantes. E o alimento mais comum brasileiro que a gente possa usar como antioxidante? A gente tem, principalmente, algumas frutas, né? E aí eu queria falar de frutas, legumes e verduras um pouco, porque são as principais fontes de substâncias antioxidantes. Frutas, a gente pode exemplificar algumas frutas cítricas, como vitamina, que contém vitamina C, como laranja, acerola, a tangerina, né? A gente também tem vitamina E, que é outro antioxidante nos óleos vegetais. Em frutas oleaginosas, como castanha, macadâmia, nozes, né? Mas o mais popular para o brasileiro consumir seriam as frutas cítricas, né? Ah, sem dúvida. Laranja, as frutas cítricas. E no sul a uva, não vamos dizer tanto no sul, né? Porque agora a uva também já popularizou, assim, para o Brasil todo. E às vezes a gente até consome uva que nem é daqui, né? Importada. Mas é importante que a gente fale também um pouco dos legumes, né? Quais são essas verduras e legumes que têm mais antioxidantes? Isso. Antes da gente falar, é importante reforçar que esses alimentos, eles devem ser consumidos principalmente em natura. Após o seu pré-preparo. Descascou a laranja, consumiu, né? A gente não deve armazenar esses alimentos por muito tempo. Por exemplo, suco de polpa de fruta congelada perdeu já 80% da vitamina C. É, 80%. Mesmo que se congele. Então eu não posso considerar isso uma boa fonte de antioxidantes. É, melhor pegar a fruta e fazer o suco. Exatamente. Imagine o suco industrializado, então. Ai, não tem. Não tem mais quase nada. Tanto que eles usam como conservante, às vezes, a própria vitamina C, né? Está escrito lá. Exato. Mas é uma vitamina que é destruída na presença de luz, de oxigênio. Então é muito difícil controlar a concentração dela nos alimentos. Uma vez eu vi uma reportagem falando sobre calorias negativas, digamos assim. Você gastava mais energia para consumir determinados alimentos. Aí estava lá no topo o pepino. Era o pepino, cenoura e pera. Tinha outros também que eu não lembro agora. Mas eles chamavam mais atenção. Diria que era negativo, né? No caso, você não tem aquelas... Claro, o seu organismo gastou muito mais para poder quebrar aquilo. É verdade? É realmente isso? Pode acontecer? Isso pode. Isso tem relação direta com a concentração de fibras desses alimentos. Que bom que você me fez essa pergunta. Porque a fibra, na verdade, ela é um componente dos vegetais. Na verdade, a fibra está formando as células dos vegetais, né? Que tem funcionalidade importantíssima no nosso organismo. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde também já associam a prevenção de várias doenças ao consumo de fibras. Como, por exemplo, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, câncer, né? Só que fibra não dá muito ibope, né? Ninguém dá muita importância, enfim. Mas as pessoas deveriam olhar para isso, né? O que a fibra faz? A fibra, por ela dificultar... Na verdade, ela vai diminuir um pouco a digestibilidade de alguns nutrientes do alimento. Então, você absorve menos calorias quando você está consumindo esses alimentos junto à fibra. Se o alimento for fonte de fibra, mais ainda. Poderia dar exemplo para a gente, para o público de casa, de alguns alimentos utilizados para tratamento de algumas doenças? A gente falou da aveia agora para o controle lipídico do sangue, controle da gordura no sangue. Mas poderia citar mais exemplos para a gente? Sim. A gente... Eu vou novamente falar sobre a fibra. A fibra aí envolvida no tratamento, na prevenção de obesidade, também de doença cardiovascular, né? Quando eu falei da aveia, pela fonte de fibra da aveia também. Foi a fibra, é importante, mas a fibra está nos vegetais e está nos legumes. Aí serve para o controle de diabetes, né? Obesidade. Obesidade. Doente cardiovascular, principalmente. Essa cardiovascular. Ela é a mais estudada, que a gente tem maiores comprovações. Mas, no caso, esses alimentos têm que ser consumidos de forma integral. A senhora citou assim, a laranja, por exemplo, deveria ser inteira com bagaço, digamos assim? Sem dúvida. Porque você aumenta bastante o consumo de fibra, quando você inclui a parte externa, se a casca for comestível, obviamente, né? Ou bagaço, enfim. Daí a importância é consumir a fruta e não o suco da fruta. Porque você elimina a fibra, praticamente, no suco e você aumenta bastante calorias, né? Então, é importante que isso faça. O organismo vai gastar, vai quebrar, gastar energia para consumir aquele nutriente, para chegar àquele nutriente daquela fruta ou daquele legume, né? Exatamente. Torna a digestibilidade mais difícil, né? No sentido bom, né? No sentido que eu vou digerir tudo mais lentamente, eu vou absorver mais lentamente, vou, talvez, aumentar a excreção de alguns outros calorias. Mas a gente sabe, assim, que tem dois tipos de fibra. A senhora até citou uma, né? Que é a fibra solúvel e tem a outra fibra que ela não é solúvel. É isso mesmo. É solúvel, é. E qual é a melhor para poder acelerar o metabolismo, digamos assim, ou o que dá mais trabalho para o organismo digerir? Olha, nos alimentos, nas células vegetais, a gente encontra os dois tipos de fibra. Não existe um alimento que só tenha fibra solúvel e outro alimento que só tenha fibra insolúvel. Elas estão emaranhadas, formando essas paredes das células vegetais, né? Cada uma tem um comportamento fisico-químico diferente no tubo de gestório. Então, por isso que elas são classificadas assim como solúveis e insolúveis, né? As solúveis formam um gel, né? Esse gel é que, na verdade, confere toda a funcionalidade das fibras solúveis. Esse gel lentifica a absorção de glicose. Esse gel pode desconjugar alguns sais biliares, diminuindo a absorção de gordura. Agora, mais do que isso, a gente tem bactérias no intestino grosso, né? Que é a nossa microbiota intestinal, que elas conseguem utilizar essa fibra solúvel. Fibras solúveis são fermentáveis, produzindo algumas substâncias que reduzem a sua síntese de colesterol no organismo. Nossa, que maravilha! E as fibras insolúveis, elas não são fermentáveis, mas elas aumentam de tamanho, aumentam o volume do que você consumiu. Então, quando você consome um alimento fonte de fibra, principalmente insolúvel, é um alimento que te dá mais saciedade. Por isso que também é bom para tratar sobrepeso, obesidade, né? Mas os alimentos têm ambas as fibras, né? Tem, sempre. Mas não existe um alimento que tenha mais fibra insolúvel para deixar mais saciado? Tem, tem, sem dúvida nenhuma. Quais são esses alimentos? Principalmente o farelo de trigo, né? A parte da que foi beneficiada. Também tem bastante complexo B, né? Tem vitaminas do complexo B. Exatamente. Vou te dar um exemplo rápido, por causa do tempo. As pessoas deveriam optar sempre pelos alimentos integrais, pães integrais, massa integral. Arroz integral? Arroz integral. Não é só pelo teor de fibra. Os estudos mostram que o integral tem 80% mais minerais do que o refinado. Então, a gente está falando de nutrientes mesmo. Isso é importante. Então, sem dúvida nenhuma. E, professora, sobre os livros, né? A senhora poderia falar um pouquinho, um sumário sobre os livros que a senhora publicou sobre o assunto? Ah, sim. O primeiro livro que eu propus, na verdade, veio de uma demanda da graduação. É o Manual Dietético para Profissionais de Nutrição. Então, é um livro que a gente usa bastante em consultório, na prática do planejamento dietético, né? Então, esse foi um livreto, né? De gaveta mesmo. O segundo livro que a gente publicou foi o livro de nutrição funcional, né? Então, assim, eu tenho um livro específico nessa área. A gente vai colocar a figura dele aí para o pessoal de casa ver. Então, vamos agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. A Mariana Silva de Niterói quer saber. Faço um treinamento mais intenso que a musculação, às 8 horas, e acordo às 7. Gostaria de saber qual o melhor café da manhã para mim, pois algumas vezes me sinto enjoada. Então, qual é o nome dela mesmo? Mariana. Mariana. Primeiro, ela deveria me esclarecer o que seria um treinamento intenso, né? Para eu poder entender melhor. Mas não há problema. Sempre antes de uma atividade intensa ou moderada, né? A gente deve consumir alimentos de fácil digestão, alimentos leves. A gente deve evitar alimentos gordurosos, por exemplo, que tem um alto teor de açúcar, né? Então, um café da manhã composto por uma fruta, uma fatia de pão integral com queijo branco, seria o ideal para ela. Sem sombra de dúvida. Interessante. A Thais Martignone, do Rio de Janeiro, ela quer saber. Para quem estuda muito, acima de 8 horas por dia, quais alimentos e nutrientes podem ajudar a manter o ritmo e a memória de boa qualidade? Qualquer estudante, qualquer pessoa deve incluir mais frutas, legumes e verduras na alimentação. Isso é difícil quando a gente fala de um estudante de horário integral, né? Que fica o dia inteiro fora. Mas a sua mochila deve levar frutas, no mínimo, né? Porque a pessoa não consegue consumir a quantidade. Qual é a história, professora, do ômega 3 ser importante para o cérebro? É. A gente tem o ômega 3 como um componente fundamental de várias membranas celulares, né? Da parte fosfolipídica dessas membranas, né? É, dentro do ano também. É, sem sombra de dúvidas. A gente tem componentes importantes no peixe, por exemplo. A sardinha, né? É, a sardinha é uma fonte muito importante de ômega 3. A gente acabou de falar no outro programa disso, de leite como fonte de calça. A sardinha também é fonte de ômega 3. É, de ômega 3, né? Agora, cuidado com o método de preparo. Não adianta uma sardinha milanesa, né? Que aí você vai estar consumindo muita gordura. O Ricardo Coimbra, ele de Niterói, ele pergunta, o consumo de frutas e hortaliças auxilia na prevenção de doenças como diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, hipertensão, osteoporose e câncer? Sem sombra de dúvidas. A gente precisa consumir mais frutas, legumes e verduras. A recomendação do Ministério da Saúde é de um consumo superior a 400 gramas por dia. Quase meio quilo. Quase meio quilo. Então, assim, se você trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, se você não leva, você não faz, não atinge esse consumo. E não tem nada mais certo do que o consumo desse grupo de alimentos prevenindo essas doenças crônicas. A gente comentou aqui no outro programa com a professora Claudete, lá da Faculdade de Nutrição, sobre os exageros também de fibras, né? Porque, assim, a Organização Mundial de Saúde recomenda 400 miligramas, quase meio quilo. 400 gramas. 400 gramas, desculpa, quase meio quilo. Recomenda 400 gramas. E tem algumas pessoas que são super, não, as veganas, né? Que comem grande quantidade de fibra e tal. E aí a gente discutiu um pouquinho, mas pode trazer problemas a absorção de alguns nutrientes? A pessoa comer muita coisa que tenha fibra demais? Olha... Fibra sempre faz bem. Se faz parte do alimento in natura, mal não haverá, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a nutricionista tem que andar sempre com uma balancinha do custo e do benefício, né? Então, assim, o benefício, nesse caso, é muito maior do que o custo, nesse sentido. O que a gente tem que ter cuidado é com suplementação de fibras. Então, se usa farelo de trigo, farelo de aveia ou fibra em cápsula, enfim. Esse consumo não deve ser feito com as fontes de vitaminas e minerais, que você pode prejudicar a absorção realmente. Mas a fibra é suplementar, não é do alimento in natura. Entendi. A Maria de Lourdes, ela quer saber, esses alimentos funcionais só funcionam quando a pessoa faz uma dieta equilibrada e balanceada? Porque ela tem uma dúvida, se eu utilizar alimentos para o controle do colesterol, ele só vai ter efeito se ela tiver com a alimentação balanceada? Sim. As pessoas ficam muito buscando um alimento mágico, né? É, o alimento que vai... A magia no ronismo. Você pode fazer uma bagunça nessa alimentação, mas se você consumir... Não, isso não existe. Realmente a gente tem que mudar hábito alimentar e de estilo de vida também, para ter uma saúde e qualidade de vida, né? Então, não existe, Maria de Lourdes, um alimento que seja mágico. Você tem que fazer o exercício físico, né? Ou ter um hábito e a qualidade de vida, como a professora mesmo coloca. Fazer exercício, consumir bastante líquido, dormir bem e se alimentar bem. Então, é uma soma de fatores que leva a ter saúde e qualidade de vida. O Lucas Fonseca pergunta, existe algum tipo de risco na ingestão de alimentos funcionais? Uma excelente pergunta, né? Não. Se for alimento... Não, bem categórico, não. Se for alimento... Novamente, se for alimento in natura, não há riscos, né? Há riscos se você usa suplemento, complemento ou coisas concentradas, né? O alimento, não, né? O alimento, você deveria consumir uma quantidade tão grande para ter algum tipo de risco de toxicidade, que você não tem capacidade gástrica para isso, né? Então, não, não há esse risco. O Francisco Paiva quer saber, como manter uma alimentação ideal? Ele é de São Gonçalo. Olha, novamente vou falar das frutas, legumes e verduras que devem estar, obrigatoriamente, em todas as refeições que você faz. E é importante falar também, como, e frisar, como a professora já falou, que não é só tomando a vitamina em cápsulas, porque a fruta, a verdura e o legume vai ter antioxidantes, vitaminas, que nada industrializado vai ter. Outros nutrientes, exatamente. Então, seria uma alimentação balanceada, né? Exato. E aí, também, focando a questão dos produtos integrais, como já falei, pão integral, massa integral, arroz integral. Presente também os queijos magros, com boas fontes de cálcio e proteína. Carne vermelha deve ser consumida, atualmente, a recomendação é de menos de duas vezes por semana. Antigamente era duas vezes, né? Agora é menos de duas vezes. Menos de duas vezes por semana deve ser o consumo máximo de carne vermelha. E a carne branca mais recomendada ainda seria o peixe? Seria, sem dúvida nenhuma, o peixe. O peixe, pela concentração de ômega 3, pela concentração de outros nutrientes, que você deu o exemplo aí do fósforo, e tem outras questões. Pela menor teor de gordura, dependendo do peixe, obviamente. A proteína do peixe também é mais fácil absorvível, não é? É de mais fácil digestão, né? Porque tem menos gordura, enfim. Professora, o que a senhora acha, assim, que o brasileiro deveria ver como um grande desafio na alimentação dele, para ele ter uma dieta mais equilibrada? Eu acho que as pessoas precisam parar e cuidar da sua alimentação. Eu acho que o mais importante, efetivamente, é isso. As pessoas foram engolidas pelas suas rotinas no mundo do trabalho, nas universidades, ou, enfim, qualquer atividade que faz, né? E, nas últimas décadas, não dando a menor importância do que elas vêm ingerindo, né? Isso, assim, e nossa morbe mortalidade por doença crônica está enorme. Hoje em dia, mais da metade da população adulta do Brasil tem sobrepeso e obesidade. Mais da metade. Então, assim, é uma população, realmente, que está doente. Está doente por uma má alimentação. Acho que esse cuidado é fundamental para se viver mais e melhor. Ah, com certeza. Então, agradeço a professora doutora Manuela Dolinsky, da Faculdade de Nutrição. Nós falamos aqui sobre alimentação funcional. E até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde. E até o nosso próximo programa.